É, e sempre foi a ocupação do homem suprir suas necessidades fundamentais. Começou ainda na pré-história com a construção de abrigos. As situações cotidianas o impulsionam sempre para o engenho, e o homem transforma o espaço à sua volta a fim de melhorar a sua qualidade de vida. Mas foi preciso caminhar uma longa estrada a fim de que a engenharia civil se tornasse o que ela é hoje. Com o tempo, veio o desenvolvimento de novos materiais e novas tecnologias, que contribuiu para o aprimoramento dessa engenharia civil. Mas sempre, é claro, acumulando novos desafios. Obras cada vez mais complexas por um mundo cada vez mais exigente. E lá na UFJF nós subimos até o ponto mais elevado da universidade para mostrar um pouco mais do dia a dia da faculdade de engenharia civil, aquela que forma profissionais com uma missão importante, projetar e construir um mundo melhor. O Luiz Evaristo foi a primeira pessoa que conversamos e logo explicou por que o curso de engenharia civil da UFJF é tido como um dos mais importantes. O curso de engenharia é um curso que, na minha concepção, para qualquer país, ele é um curso estratégico, a engenharia. O nosso curso tem crescido em termos de qualidade, de melhoria de ingressos dos alunos, qualidade dos professores, tem havido uma mudança substancial. Só para você ter uma ideia, na última avaliação do Enad, o nosso curso passou de conceito 3 para conceito 4. Então tem havido uma procura muito grande pelo curso de engenharia civil. O número de vagas vem crescendo, a quantidade de professores vem crescendo. O curso está prestes a completar 100 anos de existência. O curso nasceu em 1914. E, fato a importância desse curso, nós conseguimos aqui, a direção da Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Engenharia conseguiu trazer o Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, que vai acontecer agora em 2014, aqui para Juiz de Fora. Nós temos oito alunos afastados por países das mais diversas culturas, países asiáticos, países europeus, etc. Então, isso mostra o crescimento da Universidade Federal de Juiz de Fora e aqui do nosso curso de engenharia civil. Então, eu acho, como engenheiro civil que sou, não poderia até falar de maneira diferente, faria engenharia outra vez se fosse necessário.